Olá pessoal, seja bem-vindo a mais uma dica do nosso canal. Hoje a dica aqui de como tá fazendo um teste aqui no nosso relé de quatro pinos automotivo, tá? E a gente vai tá fazendo um teste aqui, ensino pra vocês aqui como tá medindo a resistência da bobina interna dele, tá? E o acionamento dele aqui e verificando aqui simulando se há um defeito ou não, tá? Ok? Esse relé aqui, pessoal, e a gente vai também tá aplicando 12 volts nele aí, tá ok? Pra ver o funcionamento. Olhando aqui pessoal, na parte de cima desse relé, deixa eu dar uma focada aqui melhor, olhando na parte de cima desse relé aqui, a gente vai encontrar que esse desenho que tem aqui na parte de cima, que é tipo um esquema elétrico, e aqui a gente vai ver aqui o número, aqui em cima, número 30 e 87, tá? Se você olhar lá em cima, a chavinha tá aberta, tá? Ele só vai fechar quando aplicado 12 volts na parte do 85 e 86, quando a gente joga 12 volts aqui, aí sim, abre um campo, libera um campo magnético e a chave fecha, e assim, a chave e a saída 87 é que vai liberar aí pra ligação de uma buzina ou dos farol aí, ok? Então a gente vai tá mostrando pra vocês aqui no passo a passo, passo, ok? Agora eu vou tá virando ele aqui, mostrando pra você aqui na parte de baixo aqui, ok? Aqui embaixo, mais simplificadamente, vou tentar focar aqui pra vocês, tá? A gente vai achar as numerações deles, tentar pegar alguma numeração dele aqui. Esse aqui pessoal, olhando aqui, nessa posição aqui, você vai ser identificado que esse terminal aqui é o 30, tá? Esse outro aqui é o 86, 86 e 85, onde é composto uma bubina internamente entre esses dois pinos aqui, e o pino 87 é o de saída, tá? O de entrada é o 30 e o de saída aqui é o pino 87. Quando acionado por uma alimentação, tem uma porta aqui, ele libera aqui, tá? E fecha aqui e fica fechado. Quando não alimentado, ele está aberto, ok? Mas a primeira, primeira coisa que a gente vai fazer, é fazer uma medição aí na sua bubina internamente aí. Então aqui, nosso multímetro pessoal está aqui na escala de 200, tá? Coloquei na escala de 200 e a gente vai fazer uma aferição aqui entre o pino 86 e 85. Ele tem que dar entre 75 a 84 ohms, tá? É a resistência interna dele aí, tá? Eu vou deixar ele aqui mais ou menos aqui, ó. Vou estar encostando aqui, tá? E aqui você vai verificar, ó. Ele deu 78 ohms, tá? Então significa que essa resistência nesse valor, a bubina interna está em perfeito funcionamento. Caso eu tivesse abaixo de 70 ou acima de 85 ou acima de 90, não estaria bom a bubina interna desse relezinho aqui, ok? Esse é o teste que você vai estar fazendo aqui na escala ohmica de 200, tá? Ok? Agora, pra gente fazer um teste nos contatos internos dele, é entre o terminal 30 e o terminal 87, que são esses dois aqui, tá? Aqui, pra fazer esse teste aqui já é diferente. Aqui na escala de bip, tá? Aqui na escala do nosso multímetro, que é essa escala aqui, ó. Você vai subir, tá? E onde tá aqui a ponta do multímetro aqui, ó. Você vai colocar nessa escala aqui, tá? Ok? Eu vou colocar alguma... Eu vou colocar um outro aqui de baixo aqui, um outro aqui, pra apoio aqui, pra vocês... Pra ficar melhor pra mim, mas só pra vocês. Agora eu vou pegar o meu multímetro de volta aqui, mano, aqui a ponteira do meu multímetro. Então eu vou colocar ele novamente assim, ó. E vou aqui, ó. Veja bem, ó. Não deu licença nenhuma. Se ele tivesse em curta, ó, tá vendo aqui? Aqui eu tô fazendo o culto nas ponteiras do meu multímetro, tá? Se acontecesse isso aqui, quando eu fizesse aqui, ó, é porque ele estava... Ele está com defeito. Então aqui, ele só vai acionar quando for alimentado aqui com uma tensão de 12 volts. E agora que a gente vai fazer esse teste aí, tá ok? Então, ele só... Agora sim, ele vai acionar quando eu for alimentar ele com 12 volts. Então aqui, eu já vou preparar aqui, ó, pra ficar mais fácil pra mim. Então o que eu vou tá fazendo? Vou pegar aqui uma garra de jacaré, tá? Vou colocar aqui no meu... Na ponta do meu multímetro. E a outra, eu vou colocar aqui, ó... A outra, eu vou colocar aqui no 30, tá, pessoal? Essa garra de jacaré é do meu multímetro, tá? Essa aqui, essa aqui, essa ponta aqui, a mesma essa aqui, eu vou tá colocando aqui. Porque aqui agora eu vou fazer um teste aqui na saída aqui. Mas primeiro eu vou injetar aqui 12 volts aqui. Simplesmente com a minha fonte aqui, ó, tá? Eu não tenho uma bateria, mas eu tenho uma fonte aqui, tá? Tá aqui a fonte, ó. Então eu vou aqui, vou passar um pouco pra cá. Então aqui é o seguinte. Agora eu vou pegar aqui o cabo, os cabos aqui, ó, da minha fonte. Tem dois cabos aqui. O cabo preto, que é negativo. Eu vou tá colocando aqui, ó, no pino 86, tá, ó, da minha fonte. O pino positivo do carregador da minha fonte, eu vou colocar no 85, ok? E vocês vão ver que ele já vai armar, quer ver, ó? Tá vendo o barulho? Ele já armou. Agora se eu pegar a ponteira aqui do meu multímetro, pra fazer um teste aqui no pino 87, ó. Agora sim ele vai... Agora ele deu, tá vendo, ó? Entendeu? Agora sim, tá fechado. E aqui a saída está fechada e pronto pra alimentar aí um farol. Caso quando você faz as ligações lá, ele vai tá liberado aí pra poder fazer aí a alimentação aí no periférico. Se eu tirar aqui, ó, se eu desarmar aqui e tirar a alimentação aqui do pino 86, do 85, o que vai acontecer, ó? Não deu nada. Quer dizer que esse relé está funcionando perfeitamente. Então essa é a dica que a gente tem pra você aí, pra como você vai tá testando o seu relé automotivo aí. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve no nosso canal e nos fortalece aí. Muito obrigado e até mais. É isso.